Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma expressão idiomática do inglês para você aprender e praticar. E a expressão de hoje é... Kick the Habit! Kick the Habit, que na tradução literal seria chutar o hábito, é usada, é uma expressão usada quando queremos dizer que alguém largou um hábito nocivo, um hábito prejudicial, como por exemplo, deixou, parou de fumar. Então veja a expressão nesses exemplos. I wish I could stop smoking cigarettes, but I just can't kick the habit. Eu gostaria de parar de fumar cigarros, mas eu não consigo me livrar desse hábito. Rashid used to bite his fingernails, but his girlfriend made him kick the habit. Então Rashid costumava border as suas unhas, mas a sua namorada o fez abandonar o hábito. Obrigado por assistir! Essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like, se inscreva aqui no nosso canal. E para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e... See you next class! Bye-bye!